Gente, começando mais um vídeo de portão. Vamos para cá para esse... All subjects intending to handle high energy thermal leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No further compliance information is required or will be provided, and you are an excellent test subject. Yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. No. Estamos passando aqui. Calcula o tuyos no estrangeiro, vai estar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . . Very, very good. A complimentary victory lift has been activated in the main chamber. . 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 Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.